Venho da terra assombrada Que eu nem sequer fui ouvido no ator que te nasci Trago boca para comer e olhos para desejar Tenho pressa de viver que a vida é água a correr Tenho pressa de viver que a vida é água a correr Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder Minha barca aparelhada solta o pano rumo ao norte Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada Não há ventos que não prestem Nem marés que não convenham Nem forças que me molestem, correntes que me detanham Quero eu e a natureza Que a natureza sou eu E as forças da natureza nunca ninguém as venceu Com licença, com licença que a barca se fez ao mar Não há poder que me vença Mesmo morto hei de passar Com licença, com licença como o mastro a pular Venho da terra assombrada do ventre da minha mãe Não pretendo roubar nada, nem fazer mal a ninguém Só quero o que me é devido Por me trazerem aqui Que eu nem sequer fui ouvido no ator que nasci Que eu nem sequer fui ouvido no ator que nasci